Flores secas e árvores Na mata destruída Tremores do ar Sufocam e afogam A terra, nosso lar Planetas em guerra Avisa o ar Nova era que surge Na alma Que brilha no corpo Letra Que vem das estrelas Pra destruir o mar Mary metal Seu corpo é metal Mary metal Letal e patão Mary metal Você é imortal Mary metal Destruirá o mal Flores secas e árvores Na mata destruída Tremores do ar Sufocam e afogam A terra, nosso lar Planetas em guerra A terra, nosso lar